E começou mais um Entendo Nada, é, é o número 94, e o tema de hoje é Sobre Nós, haha, tema este que será apresentado por este que vos fala Luiz Rossi e por ele, haha, ele, ele que com sua voz vai acalentar esse dia frio, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast, é midstreaming, e você ouve onde, como e quando quiser. Luiz estava falando isso, hoje é dia, hoje é 18 de maio, a gente está vivendo hoje uma temperatura de 7 graus, uma temperatura aqui em São Paulo, onde a gente está gravando, que não se vivia há, sei lá, 30, 40 anos, segundo os especialistas. Então a gente está congelando aqui, a gente está parecendo dois pinguins, mas o nosso profissionalismo é tão grande que a gente está gravando esse podcast aqui para você, mesmo assim. E olha, não tem escapatória não, Luiz, não tem voz, não tem cobertor, não tem nada dando jeito nesse frio de hoje, mas com esse episódio a gente vai mandar a temperatura baixa para bem longe, certo Luiz? Certo, certo, coloquei meu fone de ouvido aqui da Cris que tapa a orelha, acho que a única parte do corpo que está quente agora é o ouvido. Acho que a única parte, porque aquele grandão, aquele fone grande, é a única parte aqui que posso dizer que está protegidinho. Minha mão está gelada, a pé está gelada, está tudo gelado aqui. Olha, olha, e o homem sofre no frio com outros detalhes, mas não vamos entrar nesse assunto sem. Não é do frio, não é do frio que queremos falar aqui, não é do frio. Ai, ai, na verdade vamos falar de nós, né Flávio Santos, vamos falar um pouquinho da gente, desse sumiço aí que a gente teve aí nesse podcast, né, tive um tempo aí, o Flávio ainda continuou tocando, fez alguns episódios aí sozinho e, hein, bem, vamos começar pelo começo aqui, como diria o outro, né. Flávio Santos, o que você fez ultimamente nesses meses que a gente ficou parado aí? Eu sei que sua vida mudou bastante, hein? Mudou, mudou, principalmente no aspecto profissional, eu tive algumas mudanças aí, em decorrência até da pandemia, que a gente vai falar um pouco depois, a gente vai deixar para o segundo bloco, mas basicamente eu comecei a trabalhar em outros dois lugares, porque eu trabalho numa emissora de TV, e aí esse salário foi cortado pela metade lá, por conta da pandemia e tal, e eu tive que arrumar uma outra fonte de renda. E aí eu comecei a dar aula em escola pública. Eu comecei a dar aula numa escola chamada Jardim Guatemi, que fica em São Mateus. Foi uma coisa que praticamente eu não fiz na minha vida, porque eu me formei em letras. Eu dei aula há pouquíssimo tempo e já migrei para o jornalismo, para a área editorial, para trabalhar como redator, revisor de texto, editor, enfim, então eu dei aula há pouquíssimo tempo. E aí eu comecei a dar aula nessa escola, que é uma escola de referência na Zona Leste, não por mérito meu, que eu estou na escola, porque o processo no estado, você faz lá sua inscrição, eles chamam aleatoriamente, então foi mais por sorte. E aí minha rotina ficou um pouco pesada, porque além de eu estar trabalhando nessa escola, eu trabalho à tarde com jornalismo, e no sábado eu trabalho também no outro lugar à tarde. Então eu estou trabalhando em três lugares. E aí nesse meio tempo, claro que a gente consegue gravar uma coisinha ou outra, e depois a gente vai falar num outro bloco também do que a gente tem feito no podcast. Mas a rotina ficou um pouco desorganizada pela absoluta falta de tempo, nos últimos tempos. Mas eu tenho gostado dessa rotina, eu tenho gostado de dar aula, tenho gostado de trabalhar com jornalismo ao mesmo tempo, porque eu ensino a educação de uma certa forma, é uma forma de comunicação, e as pessoas não entendem isso. E agora que eu estou vivendo uma rotina de um professor no dia a dia, eu respeito ainda mais os professores que deram aula para mim há décadas atrás. Sim, porque eu vou fazer 40 anos já em outubro, então são décadas no plural. E eu sou muito grato a eles, porque agora que eu estou vendo a rotina, a burocracia do Estado, que é a parte mais chata de dar aula, foi uma coisa até que eu comentei com o Luiz, vocês devem ter visto uma foto mim e do Luiz há um tempo atrás tomando cerveja na Paulista. E aí eu comentei com o Luiz naquele dia, e o Luiz já deu aula também, ele contou a experiência dele para mim, e a gente chegou à conclusão que a parte mais fácil de dar aula, de trabalhar com educação, é dar aula, é estar dentro da sala de aula. Porque a parte burocrática que é a chata, que é a que incomoda, que é a que cansa, e convenhamos, Estado é uma coisa que gosta de burocracia. É sigla para lá, a TPC para lá, a TPI para cá, e isso que rouba muito do nosso tempo, na área da educação. E talvez essas siglas que deixam a minha rotina tão apertada, até mais, do que da aula em si. Então, basicamente, foi isso. Eu tive uma reveravolta na minha vida profissional, dos últimos tempos, fiquei um pouco sem tempo, ainda conseguimos colocar alguns materiais lá, que eu considero muito bons, que a gente colocou lá no podcast, pelos convidados que a gente conseguiu, pelas meninas que a gente entrevistou, mas basicamente foi isso, Luiz, nos últimos meses. Ah, mas a melhor parte da burocracia do Estado, por exemplo, é quando você está lá preenchendo tudo que você tem que preencher para essa burocracia, de repente o sistema cai, tudo que você preencheu foi perdido, né, Flávio? É uma alegria quando isso acontece, né? Eu vou até contar, foi legal você falar disso, eu estava esquecendo, Luiz. Foi maravilhoso. Porque, assim, o primeiro bimestre no Estado, ele terminou exatamente dia 14 de abril. Em teoria, a gente tinha que entregar nossas notas dia 13 de abril, e dia 14 fica um dia lá de sobra, para eventualmente, se tiver algum erro de sistema, você colocar alguma coisa, ela vai fazer um ajuste. Na semana posterior, depois dessa do 14 de abril, a gente teria uma semana de recesso. O que aconteceu? Sumiu tudo do sistema, dia 14 de abril, nota, registro de aula, anotação, e na semana do recesso, que são as miniférias que a gente tem de uma semana em abril, a gente teve que trabalhar. Teve gente que trabalhava no primeiro dia e teve gente que teve que trabalhar no segundo dia. Isso é o Estado, isso é o sistema, isso é o que o Luiz acabou de dizer aí, gente. É tudo calculado, Flávio, tudo muito bem calculado, eles já sabem que é isso, tem que ter o recesso, que na verdade não é recesso, é tudo calculado. É, 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 é isso, é isso mesmo, é dar aula. É, é, as pessoas imaginam que o professor entra na sala da aula, acabou, tchau, vai embora, né? É o, a profissão é essa, né? É, entrar em aula da aula e acabou, tem mais nada pra fazer. É, realmente, ser professor não é, 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 se fosse só isso seria ótimo, olha, seria perfeito. Nossa, maravilha. Profissão perfeita e tudo mais, né? Mas o pré e o pós-aula são puxados mesmo. É o preparar a aula, é o, é as notas, é colocar no sistema e é reunião e é, olha, é, e muitas vezes reuniões que não te levam a nada, não te servem pra nada, perda de tempo. É isso, dar aula é isso. 90% delas. Além de não levar a aula, são extremamente prolixas. É isso também. É um negócio fenomenal. Também. Um negócio que não vai resumir. Em cinco minutos demora duas horas. Não, é... Não queria ter os bonitinhos entre uma e outra. É, é, é bem por aí, é bem por aí. Ai, ai, olha, eu, eu, faz um tempo que eu não dou aula, mas não mudou muito, não mudou muito não. Pelo que você me fala aí, não mudou praticamente nada. E, e bem, eu, também, esse ano aqui mudou tudo, tudo mesmo pra mim, minha vida veio de ponta cabeça, tive questão com depressão, ansiedade. Teve fim de namoro, volta pra São Paulo, Covid, as sequelas da Covid, enfim, tudo junto ao mesmo tempo, né? Tudo ali, tudo junto. É, mas já faz uns três meses que eu tô aqui, tô em São Paulo, tô acalmando, né? Pedir pra dar um tempo no podcast, por causa disso mesmo, pra me tratar, me recuperar aí, voltar a cabeça ao lugar, né? Tá voltando, né? Tá voltando, tá voltando, não é 100%, nunca será, porque eu não sou 100%. Isso nunca será, nunca acontecerá. Mas eu tomei melhor, tô focado aí na questão do design no momento, né? É o que tem me mantido aí por esses dias aí, esses meses. Pensando em voltar a dar aula, né? O Flávio me explicou mais ou menos como foi o processo pra ele aí. E eu tô pensando em voltar, tô querendo me acertar primeiro, colocar a cabeça no lugar pra abraçar novas ideias, né? Então, por isso que eu demorei um pouquinho pra voltar no podcast também. Era pra gente ter voltado já há algum tempo aí, pra gente testar alguns formatos diferentes. Só que a minha internet e meu celular não estão ajudando, né? Eu não tô conseguindo. Como onde eu gravo aqui tá muito longe da base, pra áudio até segura, mas pra vídeo não vai, não vai. E pra eu gravar perto de onde é a base, ou eu vou ter que deslocar alguém num quarto, ou gravar na sala com barulho. Então, prefiro não fazer. Eu espero com o tempo acertar isso. E meu celular também não tá ajudando. Pra gravar uma live no Instagram, ele não consegue. Ele não segura uma hora de gravação. E nem a bateria, é o processador dele mesmo, ele não aguenta. Ele esquenta, trava e para. É isso. Então, por enquanto, vocês ouviram muito em áudio a gente aqui. E o Flávio ainda vai fazer algumas coisas em vídeo, ele tem combinado isso e tal. Ou, se for fazer vídeo, no meu caso, por exemplo, talvez coisas gravadas. Eu tô pensando nisso também, mas nada certo. Mas foi isso, os meus últimos meses foram assim. Esse processo de tratamento. Tô indo no psicólogo, tô indo no psiquiatra, tô tomando um remédio. Tô me cuidando, né? Tô me cuidando aqui. Tô saindo muito, tenho que agradecer muito as pessoas próximas da minha família, que me apoiou. Os amigos, o próprio Flávio mesmo. Essa vez que a gente foi na Paulista, ele praticamente pagou tudo. Então, assim, o Leandro, né? O Leandro também, a gente tem saído bastante aí, a gente se encontrou algumas vezes. Que também ajudou. Vários amigos meus, várias pessoas que eu tenho conhecido. Dá um abraço muito especial pro Leandro, hein? Que cara sensacional, Leandro. Sim, sim. Não, eu vou ainda lá, não. O Leandro é maravilhoso. Na parte dos salves, eu vou ampliar mais essa parte dos abraços. Que a gente realmente tem tido um bom colchão aí de apoio, né? Até pessoas que eu não conhecia, conheci agora, depois. E que tão me ajudando muito. Eu estou no Tinder, eu estou no Lettman. Eu tô conhecendo muita gente. Eita, nós. Mas é fato, eu tô conhecendo nossa Tinder. Quando o Luiz fala de colchão de apoio, gente, tá falando do Tinder, viu? É, do Tinder. É, tem tem os colchões. Enfim, não vou entrar nesse mérito dos colchões. Mas é sério, eu conheci muita gente legal. Nem estamos falando na parte amorosa, ou o que seja. De conversar mesmo. Pessoas legais, amigas, que talvez eu nem venha conhecer. Talvez eu nem venha sair. Mas que só do bate-papo ali, da conversa, tudo já ajuda bastante. Então, eu tenho que agradecer muita gente. Realmente, foi um tombo, mas eu tive um bom acolhimento. O que eu sei que muita gente não tem. Esse acolhimento que ajuda a correr atrás, né? Ajuda você a levantar e correr atrás pra se tratar. É um tratamento, afinal, né? É um tratamento, é uma doença. E acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer que tem isso. E nem vergonha de ir atrás e tratar, né? Apesar de eu saber que o tratamento não é das coisas mais baratas também. O SUS tá aí, mas é difícil você conseguir um tratamento nessa área, no SUS. Infelizmente, né, Flávio? A gente passou aí pela pandemia toda. E muita gente não tá legal. Muita gente tá mal, mentalmente falando. E o SUS não tá dando conta. A verdade é que não tá dando conta. É muita gente. Eu tentei no SUS, muito atrás, de tratamento psiquiátrico. Psicológico e tudo mais. Eu não consegui. Eu não consegui porque é muita gente procurando. E tem muita gente pior do que eu estava. Então, claro, eles estão tentando dar o acompanhamento a quem está pior, né? Então, eu tenho conseguido ir atrás de alguma coisa ou outra, mas não tá fácil. Não tá fácil, não. Realmente mexeu demais, demais, com a cabeça das pessoas na pandemia. Essa questão de procurar tratamento gratuito no SUS, eu acho que tem uma alternativa interessante, que são os trabalhos que as igrejas fazem. E é um trabalho que não é religioso. É um trabalho laico. Eles abrem espaço durante a semana, igreja evangélica, igreja católica. Até centro espírita faz isso também. E eles recebem alguns psicólogos, trabalham lá como voluntários, e ajudam a comunidade. Eles ajudam bairros inteiros aí. Só que o problema, assim como o SUS, é que fica muito sobrecarregado. Mas é um trabalho que eu acho muito louvável, porque é uma alternativa ao SUS, pra quem não tem condição. Eu conheço gente que recorre a esse tipo de tratamento, que eu repito, é laico, pra quem tá ouvindo. Você não vai ouvir pregação religiosa. Você não vai ouvir ninguém falando do evangelho pra você. É uma coisa totalmente laica. É uma coisa igual a terapia normal, que você vê num consultório particular ou no SUS. E eu conheço gente que fez esse tratamento aí durante a pandemia, e que só tem elogios. Porque tem essa rede de voluntariado, atuando em igrejas e centros religiosos, e sendo uma alternativa interessante ao SUS. Agora, falando assim, a gente não pode falar ainda de pós-pandemia, porque a pandemia não acabou totalmente. Mas eu já, pelo menos, já fico à vontade pra fazer um balanço, né? Do que como a gente tá depois de tudo isso. Eu, particularmente, depois dessa pandemia, eu saí faltando alguns pedaços. E quando eu falo pedaços, são de pessoas que eu perdi durante essa pandemia. E perdi no sentido de falecer mesmo, né? Perdendo no sentido metafórico. Então, eu poderia falar uma coisa bem filosófica aqui, abstrata. Mas eu não vou fazer isso, porque você que tá ouvindo não merece. Mas eu posso dizer uma coisa bem prática, bem racional, que eu sinto dentro de mim. É que eu aprendi a valorizar mesmo as coisas. Isso é mais do que uma frase feita. Eu aprendi mesmo a valorizar ainda mais as coisas. Eu sempre fui uma pessoa um pouco sozinha. Não por ser tímido. Eu sou comunicativo, falo com as pessoas. Mas eu nunca fui de ter muitos amigos. Mas eu aprendi, talvez, durante essa pandemia, a conviver mais com a minha solidão. Mas eu aprendi o valor de cada amizade. Principalmente das que eu perdi. E agora, psicologicamente falando, eu, assim, apesar desses tombos, desses traumas, dessas perdas que eu tive. Eu penso que eu saí até um pouco mais forte da pandemia. Eu saí mais resiliente. Saí mais resistente, sabe? A lidar com cenários diferentes. Porque eu gosto muito de sair. Eu gosto de ir à rua. Gosto de sair à noite, sair de dia, ir para a praia. E eu não tive nada disso na pandemia. Eu fiquei quase dois anos sem viajar. Mas eu aprendi que eu consigo viver sem. Eu aprendi umas outras facetas minhas que eu achava que eu não tinha. De ficar em casa o final de semana inteiro, dormindo, no sofá. Com uma coisa que eu detesto fazer. Mas eu aprendi a fazer. E sobrevivi. E vivi bem. Relativamente bem. Com comida na mesa, trabalhando. Sem nenhuma reclamação. Então, o meu rescaldo de pandemia, falando individualmente, foi esse. Aprendi a valorizar mais as coisas. Amizades, pessoas. Comida no prato. Comecei a valorizar ainda mais. E aprendi que eu posso ter uma vida menos agitada. Porque a minha vida sempre foi agitada. Tanto profissionalmente, socialmente. Eu aprendi que eu posso sentar no sofá, ver alguma coisa. De boa. De maneira muito tranquila. Agora, o que eu perdi definitivamente na pandemia. Não sei se foi literalmente por conta da doença. Ou diretamente ligada a ela. Foi meu sono. Hoje, meu sono é péssimo. Depois da pandemia. Ele já era ruim antes. E ele ficou péssimo depois. Eu ainda não sei a causa desse problema no sono. Eu tenho tomado algumas coisinhas aí pra melhorar. Inclusive, eu indico pra quem tem problema de sono. Tomar melatonina. Que é um remédio que não é tarja preta. Que é o hormônio natural do sono. Que tá liberado em venda em farmácia. Sem receita. Mas o meu sono não é mais o mesmo. Definitivamente. É uma coisa que eu não investiguei. Não fui atrás. Mas ficou isso de negativo pra mim. Pós pandemia, Luigi. Ah, a questão do sono. Realmente, muita gente aí tem sofrido com o sono. Não consegue dormir direito. Eu, na verdade, a questão do meu sono. Eu mantive os sonhos malucos, né? As pessoas, no início da pandemia, tinham muitos sonhos malucos, né? Eu mantive, cara. Meus sonhos são muito loucos. Inclusive, eu tenho tido a manha de escrever os sonhos que eu tenho, né? Eu tenho tido. Até pra, no psicólogo e tal, eu querer passar o que tá acontecendo. Cara, veja só, esses dias eu sonhei. Olha, sem pé nem cabeça, cara. Eu sonhei com aquele mendigo lá, sabe o mendigo lá, que fez sucesso aí, que a mulher saiu com ele. Deu mó bororó. Cuidado, hein, com esses sonhos. Não, eu sonhei com esse cara, que a gente estava no hotel, olha a situação. Olha a situação, no hotel ainda. Olha a situação. No hotel. No hotel, calma, calma. E aí, o hotel é invadido, invadido, leva o cara embora, some com o cara. Não sei o que aconteceu, eu não sei se era um ET, se era... Enfim, aí eu sei que eu acordo e falo, mano, que sem pé nem cabeça, né? Essa noite aqui, eu sonhei que eu ia pra Olimpíada, que eu tinha que fazer um levantamento lá e ficar naquelas argolas. Ah, não sei. As coisas malucas, cara. Eu falo, é sério, eu tenho sonhos malucos e da pandemia pra cá só piorou. Mas dormir, eu durmo muito bem. Isso, eu continuo dormindo muito bem. Isso não afetou. Meu sono, realmente, é uma das poucas coisas que afetou. É mais sonho mesmo, tenho sonhos malucos. E eu escrevo, eu acabo guardando esses sonhos, estou escrevendo sonhos pra... Por causa da psicóloga. O psicólogo, às vezes, pede, né? Vamos ver o que diz o sonho e tal. E ir atrás, então eu tenho ido atrás também. Tenho feito esse exercício aí. É muito engraçado, cara. Eu já sonhei que era o Chapolin, tinha que bater no Hulk. Ah, cara, é maluco. Meus sonhos são malucos. É, é coisa de louco. Meus sonhos são malucos. Mas da pandemia pra cá, realmente, a minha grande mudança foi ter saído do interior e vindo pra São Paulo, né? Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Mas, realmente, voltei pra cá, estou em São Paulo, estou direto em São Paulo, né? E estão trabalhando aqui, fazendo minhas coisas aqui, com a intenção de, talvez, em médio prazo, voltar pro interior, né? Essa é uma coisa que eu tenho. O Flávio falou muito bem das perdas aí, né? Todo mundo perdeu alguém que seja próximo, distante, algum conhecido, mas todo mundo perdeu alguém nessa história toda. Não teve alguém que passou ileso, né? Que tenha passado ileso. Não tem. Ainda eu tive sorte, né? Tive a sorte de ninguém próximo, muito próximo de mim ter falecido. Como eu vi muita gente aí que perdeu. Pai, mãe, irmão, né? A gente teve uma amiga, né? Falava, nós dois perdemos uma amiga. Sim, Mariana. Mariana, nós dois perdemos. E foi a pessoa mais próxima que eu perdi, assim, na pandemia. O que já doeu muito. Já doeu muito. Uma perda bem difícil de aceitar, de lidar e de aceitar. Mas foi isso. Então, essa questão da pandemia, pós-pandemia, pra mim, tem sido uma questão mais da depressão, ansiedade, que ficou. Que eu tô tratando de um jeito ou de outro. A questão profissional, que me embananou todo, bagunçou todo. Mas também já tô começando a caminhar, tô começando a ir pra frente aí. E é isso, né? E é isso. E a volta pra São Paulo, que foi a mudança total que eu tive, né? Foi uma mudança total. Mudei tudo. Mudei tudo. Tô... Tô a questão das sequelas, da Covid, que eu tive agora, no começo do ano, eu tive Covid também. E não tive nada, assim, né? Não tive um espirro, não tive nada. Mas eu tive as sequelas, né? Porque foi cansaço, descalculia. Eu tive descalculia. Tive épocas que eu não conseguia contar dinheiro, cara. Era muito doido isso. Não conseguia juntar 11 reais na mão. Não sabia. Não conseguia. É muito doido. Eu ainda tenho uma recuperação muscular lenta. Então, eu treino. Eu sinto muitas dores. Cãibras. Eu nunca fui de ter cãibra. Eu tô tendo muita cãibra. Dores. E ainda não consegui voltar a correr o que eu corria antes de ter a Covid. Eu tava correndo quase 5 quilômetros. Hoje, se eu corro 2, cara. É assim. É um dia muito bom. Eu tô num dia muito bom. E saber que no dia seguinte eu não vou conseguir treinar. É bem desse jeito. Ô, Luiz. Conta de novo essa questão de ter dificuldade de contar dinheiro. Como é que chama isso? Descalculia. Descalculia. Você não consegue... Descalculia. Você não consegue calcular as coisas. Você não consegue organizar alguns pensamentos. Raciocínio fica muito lento. Eu lembro. O que me deu atenção de... Eu falei... Opa, eu tô... Eu tive alguma coisa. Eu tô com algum problema. Né? Fora já. Depressão. Tudo isso. Foi logo nos primeiros dias que eu tinha voltado pra São Paulo. Eu fui comprar um negócio numa lojinha. Aqui tinha dado 11 reais. E eu com as notas na mão, eu não conseguia contar 11 reais. Foi com muita dificuldade. Eu peguei a nota de 5, eu fiquei olhando. Eu peguei uma nota de 2, outra de 2. E ficava olhando e falava... Cara, como que é fazer 11? E até que eu consegui... Com muito custo eu consegui. Aí eu paguei 11 reais lá. Até confirmei se tinha 11 mesmo, né? Falei, perguntei pra caixa, né? E assim... E o raciocínio muito lento. O raciocínio lento, às vezes, eu não conseguia... Algumas palavras faladas pra mim. Eu demorava pra entender. Pra entender o que era, entendeu? E o que eu fiz? Nesse... O que eu fiz aí pra melhorar isso? Eu comecei a usar palavras cruzadas. Comecei a fazer muita palavra cruzada. E de início foi difícil fazer. O caça palavras também. O caça palavras ajudou muito. Porque você organiza as letras, né? Ajudou bastante. E lê, né? Lê. Lê bastante. Eu li bastante. E foi voltando, né? Eu sinto que ainda eu não tô 100% no raciocínio. Esses dias até saí com uns amigos. A gente tava ouvindo o Van Halen, né? Que eu sou fanzaço de Van Halen. Minha banda predileta. E aí tava tocando uma música. E aí o cara perguntou... Porque são três vocalistas. O Van Halen, mas dois que fazem sucesso mesmo, né? E eu não conseguia distinguir, cara. Eu não conseguia distinguir qual era. É bizarro. É bizarro. Uma música que eu já ouvi trocentas vezes. Não sei quem é. E eu não conseguia distinguir qual era o vocal. É doido, doido. Então... Então é uma coisa só restrita a número também, né? Não, não. Não. O que me chamou atenção foi porque eu não consegui calcular. Eles chamam de descalculia isso, né? É... Você teve covid, você teve depressão, ansiedade. Juntou tudo. Ele falou... Então, não dá pra eu te falar aqui agora que isso é da covid. Não tem como te afirmar isso. Cara, assim como eu não vou te afirmar que isso é da depressão também. Ele falou... Não dá pra te afirmar. Ele falou... O que você pode fazer se isso persistir é você ir no neuro? Vai no neuro. Vai procurar o neuro. Porque aí pode ser que algum tratamento específico. Se continuar. Ele falou... Se você conseguir, tomando remédio, estar tomando e voltando ao normal, algumas coisas... Tranquilo. Tranquilo. Ele fala, é normal. Ele fala, continue fazendo exercícios físicos. Faz esse exercício mental que você tem feito. E, realmente, foi o que ajudou. O cansaço pra mim já tá quase zerado, assim. Não consigo... Não sinto mais cansaço, mas eu sinto ainda muito problema físico. Eu sinto o pós-treino. O pós-treino pra mim ainda é meio difícil. É, eu lembro que... A gente sempre trocou ideia sobre treino. Eu, Luiz, você que tá nos ouvindo aí. E o Luiz, eu lembro que ele começou a correr e ele evoluiu muito rápido. E aí ele tava... Eu lembro pro dia que a gente tava trocando ideia. Ele falando que bateu cinco quilômetros. Ah, eu bati cinco quilômetros e tal. Quando ele corria lá em Daia, né, Luiz? Lá em Daia-Tuba, né? E hoje tá correndo dois quilômetros. Tá correndo menos da metade. É isso, né? Quando eu chego a dois quilômetros, é bom. É treino bom. Não é sempre que eu chego, não. Eu sigo dois quilômetros. Eu tenho feito uns treinos aí que meu primo, o Cesar Rossi, né? Ele passa uns treinos. Então, eu faço um treino muito... É, eu faço uns treinos intercalados, né? Então, eu faço caminhada, corrida, caminhada, corrida. Também é um jeito do corpo ir voltando, né? A acostumar. Mas, assim, é dois quilômetros, dois e meio. E olha, já... Ali, engordei muito. Engordei muito nesse tempo aí. Eu acho que eu ganhei uns dez quilos, se não mais. Nessa brincadeira toda. Então, tudo isso reflete, né? Tudo isso reflete a situação. Eu tenho treinado. Tenho feito uns treinos aqui, musculação e tal. Mas, é... Não é... Eu não tô no mesmo ritmo que eu era antes. E se eu forço. Se eu forço mais, eu sei que eu não vou conseguir treinar no dia seguinte. É, imagino. Eu imagino. A gente que gosta de treinar, a gente sabe quando não tá bem, né? A gente sente quando não tá bem. A gente fala, mas a gente não tá 100%. Ou a gente não tá conseguindo chegar aos 100% que a gente chegava antes. A gente sabe muito bem como é isso. Não, eu só ia falar que quando a gente tá bem, a gente passa dos 100% às vezes, né? A gente consegue passar até pra evoluir. Porque musculação é um treino de evolução, né? Você precisa passar dos 100% de vez em quando. E hoje, se eu chegar nos 80, é muito. É muito pra mim. Musculação, de vez em quando, você tem que colocar na quinta marcha. É, você tem que passar. Você rompeu no limite de velocidade. Você não rompe o limite. Eu, durante a pandemia, eu até consegui manter meus treinos até um ponto. Quando eu lesionei meu joelho, eu tava correndo num parque, numa parte de trilha, e eu pisei num buraco. Eu lesionei meu joelho, mas tá voltando. Eu voltei a agachar, fazer os movimentos normalmente de uns tempos pra cá. Então eu comecei a voltar e vou falar do César Rossi na parte dos salvos. Porque ele merece um salvo especial. Depois a gente vai falar sobre ele. E, assim, eu gosto de ouvir isso que o Luiz tá falando. Imagina que você que esteja ouvindo também gosta de ouvir esse tipo de coisa. Porque quando a gente ouve isso, nós sabemos que não estamos sozinhos. Que todo mundo tá meio com problema. Todo mundo tá passando por alguma situação que passou durante a pandemia e tá sofrendo os resquícios até agora. Você veja, o que o Luiz falou aí foi sequela da Covid. E ele é um cara saudável, um cara que pratica esporte, um cara que treina. E tem muita gente na mesma situação dele que ficou com essa sequela. Muita atleta profissional, né? Muita pessoa comum que tinha uma vida saudável. Então quando o Luiz parte desse tipo de coisa, é legal porque a gente se sente assim no mesmo barco. A gente fala, cara, eu tô aqui também. Eu tô aqui também, tô sentindo a mesma coisa. Eu não sabia o que era descalculia. Nunca tinha ouvido falar desse nome. Nunca tinha ouvido falar da pessoa que tem dificuldade de contar dinheiro. Eu não sabia. Pra mim é um mundo novo. O Luiz tá contando isso. E a gente já tinha conversado diversas vezes. O Luiz conta da vida dele pra mim. Eu conto da minha pra dele. Mas a gente nunca tinha focado nesse ponto. Você veja a importância desse espaço aqui do podcast, né Luiz? Sim. A ideia desse episódio hoje é um pouco isso também, né? É um pouco falar sobre... É sobre nós, mas é sobre todos, né? Eu acho que essa foi a ideia desse episódio. Voltar pro podcast falando sobre essas coisas, né? Que é o que muita gente tá passando por aí. E o que você falou, muita gente tá passando por aí e às vezes imagina que é só ele que tá passando. Ou até tá com vergonha de dizer que não tá conseguindo contar. Porque é bizarro mesmo você parar pra pensar isso. Você não conseguir fazer uma conta e colocar uns reais em dinheiro na mão. É bizarro mesmo. É doido. Pra mim passou rápido. Ainda bem que passou rápido. Hoje eu já consigo fazer meus cálculos aqui e tudo. Mas é doido mesmo. É doido. É estranho você imaginar isso. E a gente tem que falar, sim. Tem que falar aí tudo o que aconteceu. Tudo o que tem acontecido. Até pra você ter ajuda, né? Porque realmente, eu... Quando eu percebi isso, eu fui atrás de ajuda. Eu fui atrás. Eu falei, não, eu tenho que voltar a calcular. Tenho que fazer minhas coisas. Eu tô trabalhando. Preciso fazer orçamento. Preciso... Não posso... Não posso... Ficar aqui parado e tal. Então eu fui atrás. Fui atrás de um psiquiatra, né? Também por questão da ansiedade. Depressão e tal. Não dá pra gente ficar aí parado, né? Então ouvir outras pessoas falando... Aí descalculia. Eu entendi descalculia porque realmente eu fui procurar esse sintoma. Eu falava, caramba, né? O que que é isso? Aí apareceu lá. Descalculia. Eu fui atrás ler. E aí realmente tem a ver. Isso normalmente dá na infância. As crianças que têm dificuldades com números na infância. É uma doença mais infantil, né? Do próprio processo evolutivo da criança. Muito curioso. É. Do próprio processo evolutivo. Tem crianças que têm problemas com descalculia. Normalmente é o TDAH que todo mundo fala. Tem a ver e tal. E... No meu caso, deu. Passou. Mas eu sei que tem gente aí que tá há seis meses que não consegue. Se você procurar, joga lá, descalculia, covid. Você vai ver relatos de pessoas que estão há seis meses aí que não conseguem fazer cálculo. Não conseguem raciocinar direito. O cansaço mesmo. Eu também. O cansaço pra mim passou até que rápido. O fato de eu treinar antes ajudou. Claro. E o fato de eu não parar de treinar. Porque eu fiquei treinando yoga. Foi uma das coisas que mais me ajudou, inclusive. Nesse tempo. Porque eu não conseguia fazer musculação. Eu não... Fazia uma caminhada, pra mim já era difícil. Tipo, andar um quilômetro pra mim já era difícil. Então eu comecei a fazer yoga. Apesar de ser difícil. Yoga não é uma coisa tão fácil, não. Mas o fato do yoga, você concentrar, você ter concentração. Ser uma meditação mesmo. Só que você fazendo movimentos. Ajudou bastante a voltar pra mim. O meu raciocínio voltou muito também ao meu cansaço. Foi ajudando. Além de eu alongar, né. Porque isso é um alongamento. Yoga você faz um alongamento. Então os músculos foram voltando, né. É muito maluco. Muito maluco. Como a gente imagina, né. Uma coisa, cabeça, corpo, tudo separado. E como isso tá tudo junto, na verdade, né. Como isso tá tudo junto. Como uma coisa é muito ligada à outra. É doido. É doido. Então, por isso, eu quis vir... É, eu quis vir falar de tudo isso que aconteceu. Eu tava até esquecendo do yoga. Yoga foi importante demais. Demais. Eu vou colocar aqui nas dicas culturais. Eu vou deixar o canal que eu faço yoga. Grátis, tá, gente. É grátis. Vocês entram nesse canal. Vocês vão seguir. Vocês seguem a aula dela lá. Da professora, a Pri Leite. E você consegue fazer o movimento. Nem que você não consiga fazer metade do que ela faz. O que eu também não faço. Ninguém faz. É só ela que faz. Eu tenho dúvida se só ela consegue fazer aquilo no mundo. Porque olha, o negócio, às vezes, é difícil. Provável. Você juro que o ser humano é capaz de fazer. Eu tenho com a certeza. Mas, ainda assim, é legal porque ela mesma fala isso. Respeita o seu limite. Faça isso. Você não consegue fazer isso aqui? Faz isso. Faz devagar. Eu vou deixar aqui depois o canal. Vou colocar aqui da Pri Leite. porque é interessante, sim, de fazer. Pode ajudar muita gente também. Bom, eu vou falar do podcast, né? Falar um pouquinho do podcast. É, Flávio, eu não sei. A gente meio que conversou por cima e também não resolvemos isso. Eu creio que a ideia agora é que o podcast em áudio seja de 15 em 15 dias, certo? Vamos fazer isso aí, né? Sim, exatamente. Intercalar áudios com lives ou gravações. Isso. Fica bem equilibrado assim porque tem uma parte do nosso público que gosta mais das lives, dos vídeos. Mas tem uma parte que é mais tradicional e gosta dos áudios. Até porque essa natureza de um podcast é a origem do podcast. Então, provavelmente, você vai ver nas próximas semanas, de acordo com a nossa agenda, conteúdos nesse estilo que você está ouvindo agora e entrevistas e lives como você tem visto nos últimos tempos na página. Sobre o que a gente fez nos últimos tempos. Enquanto o Luiz esteve afastado, se cuidando, eu criei alguns conteúdos. Todos os conteúdos que eu fiz, eu conversava com o Luiz, falava o que eu ia fazer, até porque o podcast é nosso, não é porque ele está afastado, que ele não tem poder de decisão e de opinião. Ele continuava a mesma coisa, só não estava gravando. E aí eu falava, ah, vou fazer isso, tal, tal, tal. Ele falava o que era legal ou não. E aí eu gravei três vídeos, três entrevistas, um com a Luciana Denone, escritora lá do Paraná, outro com a Lilian Silva, psicóloga, eu vou mandar um salve especial para ela depois. E a última entrevista foi com a Mariana e a Samira, que são duas instrutoras de Krav Maga, que eu achei bastante divertido de fazer. Eu me diverti muito fazendo aquela entrevista. Então foram conteúdos diferentes que a gente criou. são conteúdos que vão aparecer no nosso canal do YouTube com mais frequência, mas sem a gente abandonar o formato do áudio. Porque pelo menos é o que a gente pensa, e desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com o Luiz lá na web rádio, comunicação é sempre uma transformação. Está sempre mudando degraus, mudando ângulos, mudando forma de ser feitas, e a gente sempre tentando ficar parada no tempo. Lá atrás, a gente começou como um programa de mesa redonda. E olha que mesa redonda sem vergonha, era só duas pessoas. E a gente fazia uma mesa redonda, de duas pessoas. E a gente se tocou, que era mais do mesmo, a gente começou a mudar, começou a mudar o formato, começou a tentar coisas novas. Então o que a gente pode prometer a vocês, que gostam do nosso trabalho, e é difícil a gente falar, é esquisito a gente falar, vocês gostam do nosso trabalho, a gente tem fãs. Mas a gente tem, por que pareça. Mas a gente mesmo acha meio esquisito falar essas frases às vezes, a gente não se acostumou. Mas o que a gente pode prometer a vocês é que nós nunca ficamos parados no tempo. A gente nunca tem medo de inovar. No começo, às vezes a coisa não fica tão boa, porque a gente está testando, a gente não tem a tecnologia adequada. Mas aqui tem dois caras que gostam de comunicação e estão sempre tentando acompanhar as mudanças da sociedade e da comunicação como um todo. Então, mais do que prometer um podcast a cada 15 dias, uma live, uma gravação, a gente vai prometer movimento, transpiração e principalmente inovação para vocês. A gente não vai ficar parado no tempo e é isso que vocês vão ver nas próximas semanas. É, isso aí, isso aí. Eu, como eu falei no começo aí, pra mim vídeo ainda tá meio difícil de fazer, mas eu quero, quero ver se eu consigo sim me organizar melhor aí pra fazer em vídeo também, aparecer nossa bela cara aí, que eu sei que vocês adoram ver nossa cara. É bom pra assustar os pernilongos de casa, né Flávio? A gente põe nossa cara lá, os pernilongos vão embora. Vocês economizam quando aparece nossa cara. Economiza, economiza, vai ficar comprando Raid, nem DT Phone. Não precisa comprar DT Phone, é isso. É bygone. É bygone, bygone. Mas sim, na verdade, quando a gente começou lá atrás, né, com Bola Redonda, lá, ainda era web rádio, que também é outra coisa que nem sei se tem, ainda existe algumas por aí. Eu sei que de esporte tem, né, eu sei que principalmente ligados a times de futebol, assim, ainda existe algumas web rádios, né. E quando a gente veio pro podcast, o podcast não tinha cara, né. O podcast era muito ainda, muito ainda voz, áudio. E as pessoas não sabiam o que era podcast, a gente falava de podcast e as pessoas não sabiam. Hoje você fala podcast e as pessoas já ligam direto pro YouTube, né. É interessante como isso vai andando, né, como as coisas vão evoluindo. Porque os mesascasts fizeram muito sucesso. O Flow, o PodPay e tantos outros aí. O Venus, né, também, que estão aí no YouTube fazendo muito sucesso, tendo milhões de visualizações aí, né. Então, não quer dizer que é obrigatório a gente migrar pro vídeo, né. Tem muita gente que continua em áudio e tá muito bem. Mas eu creio que sim, o vídeo faz parte. As lives são legais, né, Flávio? Você sempre fala isso. As lives são legais. As lives do Instagram, aquela interação com as pessoas. As lives são muito divertidas. É muito divertidas. É o mais legal. É muito legal. Então, tá aí. A gente vai continuar fazendo. A gente vai continuar trabalhando aí. Não vamos ficar mais tanto tempo sem aparecer com nada aqui. Com certeza. Com certeza traremos ainda muitos convidados aqui. Eu tô com ideias de alguns aqui. Eu vou correr atrás. O Flávio tá sempre correndo atrás de alguns também aí pra trazer. Tanto em vídeo quanto em áudio. A gente vai continuar correndo atrás. E, com certeza, os próximos meses aí terão coisas boas. Coisas muito que vocês já conhecem e coisas novas também. Então, a ideia é continuar. Tamo aí. E temos fãs, Flávio? Que história é essa de fãs? Eu não tô sabendo, não. Temos? A gente tem fãs, sim. A gente tem fãs. É o que eu te falei. É o que eu falei pra você que tá ouvindo aí. Quando a gente fala essa frase, nós mesmos achamos estranha. Frase. Mas por incrível que pareça. Às vezes a gente recebe mensagens dizendo que maratona. Nossos episódios. De gente que fala que realmente um episódio ou outro impacta. Impactou a vida da pessoa. E é uma relação assim. Às vezes a pessoa nem se autodenomina fã. Mas é uma relação típica de fã. E a gente acha legal saber que o trabalho que a gente faz de forma despretensiosa. Embora a gente tente fazer de forma bem feita. Embora pela segunda vez seja informal. Impacta a vida das pessoas. É legal a gente saber disso. Que eu tô aqui na minha casa. O Luiz tá na casa dele. A gente não tá num estúdio profissional. Mas é importante pras pessoas. Então, eu acho bacana quando a gente recebe esse feedback. E a gente vai falar um pouco mais disso. A respeito dos salves. É isso. E é isso, Flávio. É isso aí. Acho que falamos bastante o que precisávamos falar aqui. Falei muito de mim aqui. Você falou de você. Colocamos as coisas como estão. Vamos mandar um bastante salve aí. Vai ter bastante salve daqui a pouco. Eu acho que é isso, Flávio. Vamos para as nossas dicas culturais, então. Bom, eu vou começar falando das minhas dicas culturais. Eu tenho bastante coisa aqui. Eu aproveitei para assistir muita coisa. Na verdade, eu até fiz uma lista aqui que eu deixei separada aqui. Só de dicas culturais para os próximos episódios aí, né? E ainda assim, esqueci, né? É um moço. Ultimamente, eu tenho visto muita coisa. Bobar, mas é bastante besteira. É bastante besteira. Vou bater minha mão aqui. Um protesto contra a Televisa e a família do Roberto Gomes Bolanhos porque não consigo mais ver Chaves quase na TV. Isso é imperdoável, tá? Vocês me fazem procurar outras besteiras por aí. Eu queria continuar vendo Chaves. Mas dito isso, eu assisti uma série muito boa. Acho que o Flávio assistiu essa série, se eu não me engano. Acho que ele chegou a comentar comigo. Que é Mad Men, Flávio Santos. Mad Men. Ah, isso aí é obra de arte. Não é série, é obra de arte. Meu Deus do céu, que série, hein, Flávio? Peguei pra assistir e maratonei rapidinho, assim. Muito boa, muito boa. Aquilo não é série, é uma obra de arte. 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 Não, é considerada uma das melhores séries da história, né? Eu, quando eu assisti essa série, eu achei coisa de três anos atrás. Geralmente, eu não assisto série de novo, mas essa eu penso em assistir daqui a um tempo. É que as lembranças estão muito vivas na minha cabeça. Mas ela é uma série que o silêncio dela fala. Porque você pode ver que, como ela é ambientada nos anos 50, 60 e começo dos 70, no final, a vida era muito menos agitada que hoje em dia. Então, as cenas, os diálogos têm muitos silêncios entre as falas. E você não fica incomodado. Porque, geralmente, quando a gente vê uma novela ou uma série que tem silêncio, te incomoda. Não, o silêncio naquela série fala. É um mundo menos barulhento, mas não deixa de ser menos comunicativo. Eu acho uma obra de arte. É maravilhosa aquela série. Tem um episódio da Kodak, que o Don Draper, né? O Draper é um caso à parte, né? Dá pra fazer um episódio só sobre ele. Mas tem um episódio que ele faz uma propaganda, na agência lá, sobre a Kodak. Foi quando a Kodak começou a surgir. Cara, aquele é muito bonito. Aquela propaganda que ele fez, a maneira que ele trabalhou. Aquele é lindo, aquele episódio sobre a Kodak. Entre outras coisas que tem na série. Mas eu acho uma obra de arte. Pra mim, tá no pedestal essa série. Sim, sim. É considerado uma das melhores, né? Trata-se de publicidade, né? É uma agência de publicidade. Ali nos anos 60, 70... Fala-se do ano 50 um pouco também, porque afinal é... E da guerra, né? Muitos deles ali ainda estiveram na guerra, principalmente da Coreia. Então... E o mundo é ebulição, né? Porque você tá falando de fins dos anos 60, início de 70, o mundo está em ebulição. A gente vive no mundo ebulição hoje aqui, mas lá também era. Só que era diferente, né? Como você falou, Flávio. Era menos corrido, né? Mas o mundo estava em ebulição. Ali você passa por vários, vários momentos que mudaram a história. História, né? Morte do Kennedy. Questão dos mísseis em Cuba. E, bom, enfim. É o chegado do Homem à Lua. Então, tem muita coisa ali. A revolução das mulheres, né? As mulheres aparecendo. Então, é assim... É fantástico. É uma série fantástica. Eu realmente recomendo assistirem. Tá tanto no Prime Video quanto no HBO Max. Eu não sei até quando estará por lá. Mas nas duas tem. Tem nas duas. Eu vou deixar aqui do YouTube, que eu falei da Preleit, né? Do Yoga. Pra quem curtir, quem quiser conhecer e começar a fazer. Ela sempre posta lá aulas. Tem algumas playlists dela de um mês de aula. Tipo, você vai fazer 21 dias seguido. Então, você pode fazer seguido 21 dias, que é uma sequência mesmo. Ou 30 dias. É uma sequência. Pega nessa playlist e vai e vai fazendo. Vai fazendo. Que em pouco tempo, você vai ver que você vai estar bem melhor. Porque a elasticidade... O seu foco melhora muito. Porque você precisa de muito foco. Como eu te digo. É praticamente uma meditação. Mas em movimento. Você pega muito no foco. Você precisa de muito equilíbrio, né? Você precisa de bastante equilíbrio pra fazer. Então, é bem interessante. Eu recomendo mesmo fazer com ela. Ela é brasileira. Mora nos Estados Unidos há muitos anos. Então, é interessante o sotaque que ela tem. Às vezes, ela erra algumas palavras. Sai uma coisa diferente. Fica meio assim. Falando assim. Fica muito engraçado. Assista. É bem legal. E o outro do YouTube também. Já que eu não tenho mais chaves pra assistir. Eu tô procurando outras coisas, né? Então, é o Project Car Brasil. Project Car Brasil. É uma família de gaúchos, né? É o rapaz, o sogro, a esposa e o filhinho dele. Que tem 4, 5 aninhos ali. Que vão buscar carros velhos. Eles chamam de lasanha. Os carros são lasanhas. Porque são carros pura massa, né? Os caras vão arrumar o carro e tacar massa no carro. E, pra você ter uma ideia, Flávio. Olha só. Ele foi no leilão. Comprou um Monza 88 e um Prêmio 86 por 400 reais. Os dois por 400 reais. Os dois por 400 reais. Tudo bem. Os carros estavam destruídos, né? Era carro que a polícia aprendeu do tráfico. E aí, o cara foi atrás. Depois descobriu o que tinha. Eles estavam traficando. Olha, olha o que eles estavam traficando. Sem querer pagar imposto. Camarão, Flávio Santos. Camarão. Camarão, camarão. Os caras estavam carregando camarão. Enfim, pegaram os carros. Aí, ele recuperou. Eles recuperam os carros. Alguns eles ficam, outros eles vendem. E é muito legal de assistir. É muito legal. Não trata-se só do carro, né? Trata-se daquela questão. Nenhum dos dois é mecânico. É muito legal isso. O sogro, ele foi caminhoneiro, taxista. Então, é um cara que sabe mexer em carro. E o rapaz, ele era DJ. Então, assim, eles começaram a aprender na marra ali e fazer. Então, trata-se um pouco da família. Trata-se um pouco da questão do carinho pelo carro. E da maneira como eles fazem o vídeo, né? Então, é legal. Eu acho legal. Bem legal de assistir. É muito gostoso. E a gente aprende a falar um pouco gaúcho, né? Porque você acaba pegando um pouco do sotaque deles, né? É muito legal. Muito legal. Aí. Você já incorporou agora o sotaque. Você viu que eu fiquei falando agora, falando que nem gaúcho, né? Eu imaginei você com chimarrão na mão. Com chimarrão na mão, né? E o véio não tira o chimarrão na mão, né? Muito engraçado. E eles são de Bagé. Então, eles estão bem pro sul. Então, o sogro dele fala, às vezes, enrola com o espanhol, né? Porque eles estão perto do Uruguai ali. É muito doido. É legal, é legal. Eles estão perto do Uruguai. É muito legal, cara. É muito legal, assim. A questão do sotaque, da vida. As viagens que eles fazem pra pegar carro velho. Muitas vezes, o leilão não é perto. O leilão é tipo uma cidade a 600 quilômetros. Então, eles passam por cada lugar, cara. Você fala, mano, não é possível que existisse isso no Brasil. Legal. Eu recomendo que assistam. Muito gostoso de assistir. É isso, Flávio. E as suas dicas? Eu quero só voltar no Mad Men. Eu quero falar sobre o trabalho de uma atriz da série. Bora, fala. Que é a Elisabeth Moss. Que ela é a... Ela é maravilhosa. Eu acho que foi a primeira série de destaque. Acho, não. Foi a primeira série de destaque dela. O primeiro papel de destaque foi em Mad Men. E em Mad Men, ela tenta ser uma pessoa importante na agência de publicidade. Ela começa como secretária. Sofre a sede de homem, aquela coisa toda. Mas ao longo da série, não vou dar spoiler aqui. Ela vai crescendo. Então, ela é uma bandeira feminista nessa série. E o trabalho da atriz é maravilhoso. Tanto é que hoje ela é protagonista daquela série O Conto da Aya. Que tá bombando aí no Globoplay. E na TV a cabo. Que é uma série muito densa. Uma série muito pesada. E ela segura o protagonismo da série muito bem. Mas se você quer ver a história dela. Como ela começou a explodir como atriz. Assista Mad Men. Que você vai ver a Elisabeth Moss brilhando num mundo absolutamente machista e preconceituoso. Só complementando, Flávio. Ela agora, a Elisabeth Moss, está numa série na Apple TV. Apple Plus, não sei exatamente. Eu não vi ainda essa época. Eu não tenho a Apple. Com o Wagner Moura. Eles estão protagonizando uma série. Os dois juntos. É uma série meio de mistério. E o meio... É, não. É agora. É recente. Saiu, tipo... Faz, tipo, duas, três semanas que eu acho que saiu. Então, eles estão... Os dois. Wagner Moura com a Elisabeth Moss. Nossa, bela dupla, hein? É, bela dupla. Já tô curioso pra assistir. Bela dupla. O que que eu vou indicar aqui, gente? Esse livro que eu vou indicar foi a indicação da Lilian Silva. Que eu entrevistei naquele episódio sobre a ansiedade. Inclusive, recomendo a você que vá lá no YouTube e assiste esse episódio. Ficou bem bacana. A Lilian é muito carismática. Muito didática. E ela fala do tema de uma maneira que não seja chata. E também não é naquele estilo coach. Então, aí você já tem dois pontos pra te atrair, né? Ficar entre nós. Então, o livro é a sociedade do cansaço. Do que que fala esse livro? Esse livro prega, defende que o excesso de informações, o excesso de coisas que a gente consome está deixando a gente esgotado. Tanto física quanto mentalmente. E eu posso dizer que isso é verdade por mim mesmo. Tem hora que eu fico de saco cheio de consumir informação. Tanto é que hoje eu não tenho nenhuma rede social mais. Eu não tenho mais rede social porque eu estava cansado do excesso de informações que eu recebia. Não vou dizer inúteis, porque humor, tirinha, grupos como Karsug Mania, que eu e o Luiz fazíamos parte, são extremamente úteis pra humanidade. Mas é muita coisa. É muita coisa. Eu já trabalho com notícias, trabalho com informação. Tinha hora que eu me sentia numa avalanche. E o livro fala justamente disso. A gente está aprendendo menos, está com menos memória, está com menos disposição física, está com menos abertura de sinapses pra adquirir coisas novas, justamente porque a gente está soterrado de informações. Estamos cansados, estamos esgotados. Então leia esse livro, A Sociedade do Cansaço, porque ele fala sobre isso. E o outro livro que eu recomendo pra você é O Cérebro, uma biografia. Ele conta a história do cérebro desde o começo da humanidade, como o nosso cérebro evoluiu. E mostra também, e é muito legal porque tem umas imagens de ressonância magnética, mostrando a diferença de cérebros de crianças, de bebês, de adolescentes e adultos. E aí você entende às vezes porque a gente fica velho, fica cabeça dura e fica saudosista. Fica muito claro quando a gente vê a foto do cérebro. Então eu indico esses dois livros e eu vou indicar, não, vou fazer um alerta de coisa boa que vai sair na próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem na Netflix saem novos episódios da série Black Mirror, que prometem ser bombásticos, pelo que eu ouvi falar de crítica nos Estados Unidos. Então fica alerta pra você aí, Black Mirror, segunda-feira que vem na Netflix. E é isso, Luiz. Opa, eu tinha ouvido falar que ia sair, mas eu não sabia que já era agora segunda-feira. Ó, legal, hein? Segunda-feira vai sair. Legal, bom, bom, ficar de olho. Vamos assistir, vamos assistir. E é isso. Só complementando o que eu tinha falado da série, a série é Iluminadas, tá? Essa série aí com o Elizabeth Moss e o Wagner Moura, tá? Pra quem quiser procurar aí. Quem tiver Apple ou quem quiser procurar aí num caminhão tombado aí, numa via pirata, fique à vontade. Fique à vontade e vai achar. Mas é isso. Vamos passar para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa, boa. Eu vou falar aqui os meus salves. Eu vou começar com o Paulo Souza, que não é o técnico do Flamengo, tá? É um outro Paulo Souza. Ele veio conversar ali com a gente no nosso Instagram ali. Estava ouvindo o episódio da Agatha Christie. E eu conversei, falei, pô, que legal, né? Estava gostando e tal. Ele falou que gostou tanto que começou a maratonar. Falei, pô, então, fechou. Ótimo, ótimo. Então, um salve pra você, Paulo Souza. Maratone aí. Diga o que acha da gente depois. E um salve pra você. Adriana Raposo também começou a ouvir a gente. Tá gostando. Tá maratonando também. Muito legal. Peço desculpas por vocês estarem ouvindo nossas vozes tantas vezes. Mas eu sei que você tá gostando. Então, tá ok. Então, tá ok. Obrigado. Um salve aí pra você também. Flávio Santos. Coitado, né? Eu quero fazer muita coisa, coitado. Mas, enfim, se estão gostando, tudo bem. Continua ouvindo. Continua ouvindo. Ah, falar do Leandro, né? Eu falei que... O Leandro Martins aqui, que já deu entrevistas pra gente. Nosso amigo também. Deu uma bela ajuda aí esses tempos. Então, um salve pra ele. Um salve pra namorada dele também, né? Conhecemos naquele dia, né, Flávio? Gente boa. E um salve pro casal, né? Sim, a Gisele. É Gisele. Um salve pro casal. Salve pro casal. Salve pro casal. Além de ser um casal muito bonito, é um casal composto de duas pessoas muito legais. Muito legais. Quero mandar um salve especial pro Leandro. Porque o Leandro... É assim, o Leandro é um cara extremamente talentoso, bem sucedido, graças ao trabalho dele. Ele tinha tudo pra ser o cara mais malo do universo. Mas não é. O Leandro é um dos melhores seres humanos que eu conheci no meio da comunicação. Por isso que eu sou amigo dele até hoje, que eu gosto dele, a gente se vê. O Luiz também. Ele é um ser humano muito legal, cara. Então eu quero fazer não só um salve, mas uma homenagem pra ele. E mandar esse abraço especial pra ele e pra Gisele, que são um belo casal. Tem mais salve aí, Luiz? Eu posso mandar os meus aqui? Pode mandar os seus. Fique à vontade. Vou mandar um beijo pra Lilian Silva, que eu entrevistei há um tempo atrás. A gente conversou recentemente aí pelo WhatsApp também. E quero mandar um beijo pra ela. Ela, inclusive, que indicou esse livro aí pra mim. Quero mandar um pro César Rossi, seu primo, que é um cara sensacional também. Eu tava com umas dúvidas aí relacionadas à musculação. E tem hora que o Google não dá conta da nossa dúvida. A gente precisa ir um pouco além. E aí entra a gente como César Rossi. Por isso que não dá pra substituir o Google, embora seja maravilhoso, por um profissional do quilate do César Rossi. Eu tava com uma dúvida muito específica. Não consegui achar em lugar nenhum. Eu falei com ele, troquei ideias. Ele não me cobrou nada. Não chegou a ser uma consultoria. Mas a meia dúzia de mensagens que eu troquei com ele foi muito útil pra mim. E já tô vendo efeito no que eu queria. Depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso em algum episódio. Uma entrevista com ele. E eu quero mandar um salve, um abraço especial pro Igor, meu amigo que dá aula comigo na Escola Jardim em Guatemi. Moleque de 23 anos, fazendo pós-graduação de cinema. Extremamente promissor. Os alunos idolatram o Igor. Eu adoro conversar com ele. Ele foi um cara que também maratonou todos os nossos episódios. E ele disse pra mim, em off, que ele pegou algumas coisas pra fazer um podcast dele. Ele já tem uma página sobre cultura geek. Mas ele quer fazer um podcast com entrevistas, com reviews de filmes. E ele, não vou dizer se inspirou, que seria uma palavra muito forte. Mas ele pegou algumas ideias que a gente tem aqui no nosso podcast pra usá-los dele. Então eu quero mandar um forte abraço pra ele. E dizer que caras como o Igor, inovadores, criativos, cheios de energia, são o futuro da educação. E tomara que apareçam mais iguas nas escolas públicas pelo Brasil afora. Isso aí, Igor. Me desculpe por você ter ouvido a gente. E por ter te inspirado. Eu não sei por uma tortura. Me desculpa, mas... Valeu, Igor. Valeu mesmo. Um salve aí pro César Rossi também. Também tem passado uns treininhos aí pra voltar. Pra eu conseguir voltar a correr. Treininho bom, eles passam? Ele passa, né, cara? Ah, passa legal. Um salve bom, eles passam pra ele. Treino legal. Treino legal. Estão fazendo uns treininhos aqui. É, mas é isso, Flávio Santos. É isso. Chegamos ao nosso encerramento. Mas antes quero lembrar, eu não falei na hora das dicas culturais, que eu coloco tudo nos links, tá? Eu coloco lá os nomes. Tudo certinho. Pra quem quiser achar, tá fácil, né? Porque podcast, quem aí tá maratonando a gente sabe. que você tá fazendo outras coisas. Normalmente você não tá sentado com um caderno na mão pra poder marcar, né? Você tá levando louça, treinando, correndo. E, enfim, fazendo mil e uma, dirigindo, né? Muitas vezes dirigem, ouvindo. Então não dá pra você parar. Então coloco no post lá, você vai achar facilzinho lá, de maneiras fáceis. Tudo que a gente indicou aqui nas dicas culturais. Mas é isso. Vou passar para os nossos canais de contato, que é o EntendoNadaPodcast.com. O Facebook, que é o EntendoNadaPodcast. O Instagram, que é o ArrobaEntendoNadaPodcast. E o Twitter, ah, o Twitter. Ficamos tanto tempo sem mexer. Não tem, não. O tal do ArrobaEntendoNada lá, tá lá, do mesmo jeito. O último postagem de 2014. Não tá lá, não tem como a gente usar. Então, não tem jeito. Tem que ser esse aqui, que é o EntendoNPodcast. Não tem jeito, tá? Vai ter que ser esse aqui. É, a gente já pensou, eu e o Luiz em off, a gente já conversou de acionar nosso corpo jurídico. Sim. Só que pra isso a gente precisava de um corpo jurídico. E compa, a gente não tem. Então, vai ficar lá, a gente vai ficar sem usar essa arroba aí. Não tem, não tem. O máximo que eu tenho é um corpo adiposo bem forte. É o máximo que eu tenho aqui. Bastante adiposo. É isso. Tamo no YouTube também, né? Agora temos o link do YouTube, né? Que é o youtube.com.br. EntendoNadaPodcast. É só jogar lá que vocês vão achar a gente. E tamo em um monte de plataforma aí pra vocês ouvirem a gente, onde vocês quiserem maracomar. Tamo no Spotify, tamo no iTunes, tamo no Apple Podcast, no Amazon Podcast, e qualquer agregador aí que vocês estiverem usando, Google Podcast, enfim. Qual que você quiser, procura por a gente lá, que agora, a partir de agora que tamo voltando, sempre vai ter alguma coisinha nova pingando lá pra vocês. Certo? É isso, Flávio Santos. Voltamos, Flávio Santos. Voltamos, voltamos. Voltamos. Tô muito feliz com a volta de ter gravado esse episódio. Vai ser uma sequência de muitos episódios, lives, gravações. E esse ato que aconteceu, não vai acontecer de novo. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio sem nenhum tema específico. A gente usou mais pra falar de coisas pessoais. Foi mais um bate-papo dessa vez. Claro que o nosso podcast é sempre informal, mas dessa vez foi mais um bate-papo, a troca de ideias. Eu espero que você esteja se sentindo como se estivesse numa mesa trocando ideia com a gente, tomando uma cerveja, tomando um suco, o que você quiser aí do lado. Fechou, galera? Abração pra vocês. Estamos juntos e continue nos seguindo, continue nos acompanhando, que a gente gosta, a gente curte e a gente retribui. Valeu. Forte abraço, gente. Valeu, gente. Abraço. Fumos! 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 Fumos!